Tá no ar o segundo episódio de De Volta aos 42 Km Fala corredores, tudo bem? Começando então a segunda semana do projeto E o segundo episódio de Volta aos 42 Km E já começamos com o dia bonito de terça-feira Coisa linda Pois é, mas ontem choveu Anteontem choveu e agora 17 graus no Rio de Janeiro, acredita? Pois é, excelente pra correr E hoje um treino intervalado Pra começar bem o dia que vai longe Total de 13 Km pra começar bem a semana Serão aí 2 Km de aquecimento 4 intervalos De 1 Km forte Por 300 metros Recuperando leve Depois 8 intervalos De 500 metros forte Por 1 minuto e meio parado E finalizando aí Com 2 Km Levezinho Pra terminar Total de 13 Km Pra começar a semana É Vamos lá E só começando o dia Terça-feira à tarde Quase noite Onde que eu venho? As terças e quintas Onde é? Onde é? Será que vocês adivinham? Olha aí Vamos lá Hoje é dia de Físio preventiva E também De treino de força Todo mundo dando tchau Olha lá Dá tchau Vamos lá Você 3 desses de mobilidade Pra galera Poder fazer Simples Vamos lá Vamos mostrar pra pessoa Vai fazer o seguinte Mobilidade à frente Quadril Você pode fazer o lado também Leva ao lado E tenta manter Pera aí Um já foi Pra frente Esse aqui já é outro Você pode ligar essa forma Você faz uma leve Rotação externa Mantenha o quadril Apontado pra frente Terceira Vou aumentar Estournozelo Pode trazer a perna Um pouquinho mais à frente E você só leva O joelho máximo Que você conseguir Sem tirar o bloclar do chão Esse é o terceiro Vamos fazer Pera aí Frente Do lado E Joelho Minha vez Pode fazer quantas séries Pode A mobilidade A gente sempre pensa Em números grandes Então pode fazer Duas ou três séries De 15 repetições Depois faz o outro Exatamente Ao lado Pode ir ao lado Também 15 Também Só o joelho Indo à frente Calcanhar do chão Exatamente Pode também Faz aí Me fala Depois Quarta-feira Meus amigos Pera do Arpador Ao fundo Praia Do Leblon Vidigal Dois irmãos Bora que hoje É Regenerativo 30 minutinhos De corrida Pra recuperar De ontem Pós Intervalado E preparar Pra amanhã Vamos lá Mais um dia Coisa linda Correndo aí Olha Quinta-feira Meus amigos Quinta-feira É Vamos lá Mais um treino De corrida Hoje começando Um lugar Diferente Já tô aí Com quase Dois quilômetros Conhece aqui? Praia do Leblon Comecei a correr Ali Em Ipanema Na Meta e Gol E hoje É dia de correr Muito Hoje Faltam 30 dias Pra Porto Alegre Então vamos lá Que eu puxei O meu longo Do final de semana Pra hoje Que eu vou ter que Viajar pra Minas Então Bora fazer O longo Primeiro aqui Porque aqui Eu consigo fazer Com segurança Com tranquilidade E essa que é a vantagem De ter um treinador Tá sempre conversando Com o treinador Pra fazer ajustes Na planilha E dar conta Dos treinamentos Quanto será que sai hoje, hein? Vamos lá Começou, hein? 10k, hein? Uma hora de treino Já foi Vamos lá E muita gente Me pergunta aí Sobre relógio GPS Esse aqui É o Polar Vantage V3 Tem Review Do nosso canal Um super relógio Pra quem tá buscando aí Corridas Mais longas Métricas Mais complexas Triatlo É um super relógio Mas A Polar Também tem outros modelos Mais simples Todos eles São multisport Todos eles São smartwatch E você Acessando o site Da Polar Cupom Quilometragem Você leva um descontão Pra comprar Qualquer relógio GPS Da Polar No site É Pra fazer maratona É importante A gente faz Vários treinos Diferentes Treino intervalado Programado, né? Então pra poder Acompanhar aí A jornada de treinos Um relógio GPS Ajuda muito Uma hora de treino Já foi Vambora Duas horas De rodagem Olha quem eu achei Perdido aqui Olha aí Olha lá Quanto tempo, hein? Só assim Pra poder voltar Correr comigo Tá indo Tá indo Tá melhorando Daqui a pouco Eu tô de volta Bem cansado Se eu não fosse O Gui Eu teria parado Muito cansado A vantagem Que você ter Companheiros No ciclo de maratona É essa Tem que ter anjo Bora, anjo Bora Estamos aqui na Lagoa Eu já fui 18 quilômetros No Leblon, Ipanema Copacabana Leme E agora Viemos pra Lagoa Fazer uma voltinha Que é o heliponto Da Lagoa Então vamos Aí, ó Tempo bem De longe Do que eu gostaria A distância também Mas O que importa É o que tá feito Você veio me resgatar Muito obrigado E agora Vamos terminar aqui, ó Fazer nossa massagem Então, bora Vamos Pra eu poder Recuperar Do treino, ó Oi, meninas Tudo bem? Oi Hoje eu não vou pensar Não Olha, você Aqui, quanto tempo, hein? Quanto tempo, cara Vamos me consertar E depois da merda Que eu acabei de fazer agora? Vamos tentar Vamos tentar A gente estraga correndo Vem aqui pra poder arrumar Bom, vamos lá Quer conhecer, inclusive, como é que funciona o recovery? Tem um vídeo aqui no nosso canal Que eu mostro todos os passos em detalhes De como que funciona o recovery Assiste lá que ele é bacana demais Domingão, meus amigos É, vamos lá Vamos voltar a treinar E hoje um visual diferente, né? Um pouco diferente essa orla aqui, né? Pois é Nós viemos pra minas Nós viemos pra minas Na quinta-feira à noite Pra resolver aí algumas burocracias Por isso eu tentei fazer meu longo Na quinta-feira à noite E vocês viram aí que não rolou É difícil Treinar com a maratona é a parte mais difícil E hoje vamos então fazer uma rodagenzinha aqui De leve Pra fechar Mais uma semana de treino A segunda semana Do projeto E vamos que vamos Então teve treino na terça Teve treino na quarta Teve treino na quinta Bem mais ou menos E hoje, domingo Pra fechar a semana Eu volto pro Rio hoje É Então vamos lá Quer acompanhar Os nossos treinos em tempo real O Strava Busca lá Quilometragem Vai achar o Strava Acompanha também No Instagram Os stories em tempo real Dos treinos E olha Muita gente tá perguntando Sobre Os óculos que eu tô usando No site da RUP Cupom Quilometragem Você vai levar Um super desconto E tem não só óculos Bom Tem um monte de produto bacana Vamos lá Então meus amigos Vamos lá Voltam menos de 30 dias Para O objetivo Bora Vamos juntos Gostou do vídeo Deixe seu like Compartilha com os amigos Compartilha aí Quem tá treinando Pra maratona de Porto Alegre Buenos Aires Berlim Pra poder ir junto Se apoiando E correndo junto Acompanha a gente Nas mídias sociais Tudo é Quilometragem Com K Ó Facebook Youtube Instagram Instagram Tiktok Estrava Tudo é Quilometragem com K Claro Se inscreve no nosso canal Dá essa força pra gente Pra chegar logo aos 40 mil inscritos E não vai embora não Tem aqui ó Mais de 450 vídeos Sobre corrida Com dica Review de produto Tudo sobre corrida Pra você poder Fazer uma maratona Quilometragem E acompanhar E aprender um pouco mais Sobre corrida Vamos lá Até o próximo vídeo E amanhã começa Tudo de novo Valeu